Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremei, quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri, quando ouvi príncipe eu dancei Quando o olho brilhou entendi, quando criei as ares, oei Quando me chamou eu vim, quando dei por mim e estava aqui Quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei Marasais, oei Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremei, quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri, quando ouvi salifiquei eu dancei Quando o olho brilhou entendi, quando criei as ares, oei Quando me chamou eu vim, quando dei por mim e estava aqui Quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei Outro Marasais, oei Desala, desala Desala inga noam O, marasais, oei Desala, desala Desala inga noam Para dar o dia